Tira, pode tirar. Você já vai ao workout? Mamãe tá indo embora, tchau. Bye. Depois a gente volta. Tomorrow. Vou registrar esse momento. Primeiro dia de academia. Estou chegando agora. É 1h40 da tarde, mas eu vou ficar só um pouquinho, fazer só um pouco de esteira. Hoje é sábado e segunda-feira eu vou voltar firme. Oi, gente. Pois é. Estou nem acreditando que até que enfim, praticamente pela primeira vez, eu vou fazer uma academia e eu quero mesmo mudar o meu estilo de vida, eu quero me exercitar, eu quero reeducar a minha alimentação, eu quero mesmo estar firme nisso e eu estou com muita fé que eu vou conseguir. Tomei, nossa, estou aqui com um queimado no braço, que eu queimei fazendo comida. E te falar que eu estou até nervosa, gente. Coisa mais engraçada. Com alguém foi assim, de ficar nervosa, de ir para a academia, chegar lá e não saber o que fazer, estou sozinha. Mas vamos lá. Vai ser, vou fazer só uma esteira mesmo hoje. Mas os meus planos é, eu quero fazer zumba, quero fazer aula de zumba, que eu amo. Eu não gosto só de ficar fazendo exercício, gosto de fazer alguma coisa animada, uma coisa que eu gosto mesmo. Eu gosto muito de dança, eu gosto muito de dança, de fazer zumba. Eu fiz zumba algumas vezes numa academia, mas era só zumba, assim, eu pagava só pela zumba, mas não foi, assim, algo que eu ia direto, sabe? Mas, então vamos lá, chega de falar e vamos mexer esse corpíteo, que está precisando de muito exercício. Olha aqui, eu não sei ligar a máquina, não. Não sei não. Como que liga? Não tem um liga não. Olha aqui, eu estava nessa academia. Pessoal, tudo aqui. Tem outro piso lá embaixo. Socorro! As meninas têm que começar a pedalar, e aí depois ela liga, eu perguntei para a menina aqui do lado. Ela falou que era a primeira vez dela também. Aí aqui tem os programas aqui, ó. É, o warm-up, para você aquecer. Tem aqui, ó. Entendeu? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? Gente, coisa mais legal, que aqui eu estou fazendo uma bicicleta, que é agora. Muita coisa para perder aqui, viu? Estou fazendo uma bicicleta, tem até um ventinho aqui, ó. Um ar-condicionado em frente da bicicleta, olha aqui. Aqui, ó. Estou bem de boa aqui, gente. Não estou fazendo nada demais. Vou fazer dez minutinhos que eu estou na bicicleta. E vem um ar bem aqui, ó. Sai um ar bem gostosinho. Enquanto você vai malhando. Gente, é a primeira experiência, assim. Faz muito tempo que eu não faço academia. Mais de dez anos que eu não venho assim para fazer academia. E é engraçado que a gente desaprende tudo, né? A gente chega aqui com vergonha, se você vai fazer alguma coisa errada, se você vai saber ligar a máquina. Igual eu estou aqui na bicicleta e não sabia como ligava a bicicleta. Mas faz parte, né? A gente não pode desanimar por vergonha ou coisa e tal. E aí a gente fica aqui fazendo as coisas e fica observando como que as pessoas malham e vai aprendendo. A gente aprende mesmo, é olhando, né? Olhando e depois praticando. Então, bora lá. Agora que eu estou fazendo um pouco de esteira. Comecei agora, tem um minuto e quarenta e nove. E aí eu peguei um papelzinho desse aqui com álcool gel. A gente limpa aqui. Isso é porque eu vi um rapaz e as vezes. Não ia fazer, não. Estou aqui. Aí aqui, para inclinar, aqui é para ir mais rápido. Por dois. Vai ir mais rápido. Tem várias salas. Salas de zumba, de esporte, de basquete ali no fundo. Várias televisões aqui, ó. Música. E lá vamos nós. Essa jornada. Tá bom, só para dar aquecida, né? É isso aí, gente. Estou tão inchada hoje. Vamos desligar. Esse aqui é o banheiro das mulheres. Um, dois. Tá? Se não, eu posso pegar a minha mulher pelada aqui, né? Música. Música. Oi, meninas. Eu saí da academia porque eu tive... Eu tenho um compromisso agora. Queria ter mostrado tudo lá, mas ainda vou fazer um vlog para vocês, mostrando toda a academia, tudo que funciona lá. Eu já estou bem curiosa também para conhecer, porque eu não conheci tudo lá, não. E agora eu estou aqui tomando um shake de proteínas, pós-academia. E, gente, é a sensação gostosa que é depois da academia, né? Nossa, parece que... Ai, fazia tempo que precisava disso. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus.